Bom galera, tô aqui com mais esse vídeo de personalização, tá? Primeiramente eu trouxe ontem, tá? A nova atualização da Nova Launch, né? Até a data que eu vou soltar esse vídeo, a versão mais recente da Nova Launch é a 5.5.1, tá? Então eu vou deixar o link, né? Do vídeo da Nova Launch aí, já pra vocês baixarem mesmo, que vocês vão fazer mesmo aqui a personalização com a Nova Launch, tá? Então já vou deixar o link aí embaixo pra vocês estarem baixando a Nova Launch, beleza? Então a home de hoje basicamente vai ser essa, tá? Eu gostei bastante desse wallpaper, tá? Acho que combinou muito aqui, principalmente com esses aplicativos aqui de baixo, ó. Tipo, não tem nada, é só preto, tá ligado? Aí meio que a arte do wallpaper tá mais no meio, onde eu não coloquei nenhum componente, tem mesmo só a arte do wallpaper. E eu tenho vários allpapers, tá? Que combinam com esse estilo de home. E se eu conseguir, eu deixo o link aí deles na descrição, tá? Não é garantia, mas eu vou tentar separar. É porque eu tenho muito, tá, galera? Eu tenho, sei lá, tipo uns 2.000, 3.000 allpapers. Mais da metade tá no computador, então fica meio complicado. E tipo, eu faço tudo pelo celular, enfim. Eu vou fazer de tudo pra deixar uns allpapers legais aí. Que combinam com a RAM, com a ROM. E vamos lá pro tutorial, tá? Aqui vocês vão usar o ZUPER, beleza? Esse aqui é o Trident 2, ou o Trident 3, aliás. Aqui é a DOC, tá? Eu coloquei esse... Esse meio que símbolo aqui de impressão digital pra você acessar o Drawer, tá? Esse aqui você vai conseguir no Icon Pack, tá? É muito interessante. O Icon Pack que eu tô usando, galera, é esse aqui, ó. Vamos ver aqui. É o Pixley, tá? Ele meio que imita... Icon... Não, ele meio que veio pra imitar os ícones do Android Oreo, tá? Mas ele é um ícone bem... São ícones bem personalizáveis que, tipo, não tem nada a ver com o Android puro, tá? E são bem legais, cara. Eu acho que combinou muito com a ROM, tá? Com essa ROM aí. Então, vamos lá pro tutorial. Eu vou aqui... Restaurar aqui, tá? Restaurar para os padrões, só pra fazer tudo de novo, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiramente limpar aqui as páginas, tá? Vamos dar uma limpada aqui, porque a gente não vai precisar. Vamos precisar só de um, aliás, tá? Então... Isso aqui. Beleza. Na real, já tem aqui, ó. Configurações novas. Então, primeiramente, a área de trabalho. A gente vai deixar aqui, ó. Seis, tá? Vamos deixar... Se eu não me engano, era oito ou era sete. Vamos deixar oito aqui. Tá? Isso não vai fazer tanta diferença. O layout dos ícones. Aqui, vamos botar em 110. Lembrando, galera, que a DPI, né? O tamanho da exibição do celular, eu mudei, tá? Eu botei na mínima. Então, se você tá usando a normal, ó. Embaixo você vir em configurações, ó. Vamos ver se carrega aqui a nova launcher. O vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Não vai ficar tão longo, até porque é fácil, tá? Fazer essa ruim. Então, você vê aqui em tela, ó. O tamanho da exibição, eu sempre uso em pequena, tá? Vocês usem como referência aí. Por isso que eu tô botando em 110, porque, tipo, vocês podem estar usando a sua exibição em tamanho normal. Então, 110% do tamanho dos ícones pode ficar um pouco grande, tá? Aí vocês, sei lá, podem diminuir aí se vocês estiverem usando o tamanho da exibição normal. Mas, no meu caso, é o 110% e pode tirar o rótulo, tá? Vamos ver o que que tem mais aqui. Efeito de rolaje, não, né? Ó, indicador de página, nenhum. Adicionar ele com a tela inicial. Eu gosto desse, mostrar a sombra. Agora vamos pra draw. A draw não vai importar tanto, tá? Vou até deixar do jeito que tá. Porque o que importa mais é a home, tá? Então, dock aqui, ó. Plano de fundo da dock, esse mesmo, tá? Não vamos mexer. Icones da dock, vamos colocar... É 5, tá? Agora aqui em layout, vamos botar em 110 também. Ficar do mesmo tamanho que a área de trabalho. Ah... A largura aqui, ó. Você vai colocar em médio. É... Eu creio que vai ficar da mesma... Não, não vai. Na real aqui, ó. A largura aqui, você vai botar em pequeno. Eu creio que vai ficar do mesmo tamanho ali. Ou não, não sei. Vamos ver de novo. Você bota em médio aqui. Vai ter que ser grande, então. Né? Pra ficar da mesma altura do... Isso, tá? Que é a mesma... Mesma... Tipo, tá bem em cima da dock, tá? É basicamente isso que eu queria fazer. Vamos ver o que é que tem mais pra fazer aqui na dock. Eu creio que não tenha mais nada, tá? Tá? Vocês viram o que eu fiz aqui, ó. O indicador de página tava ativado. Então, vocês desativam. E desativam para abrir não, tá? Vocês vão desativar também, beleza? Aqui na drawer. Passa, não vai importar tanto. Agora a aparência, ó. Vocês vão baixar o pixel, tá? Então, vocês já aplicam o tema dos ícones aí. Vamos ver o que é que tem mais aqui, ó. Vou ativar isso aqui. Isso vai ser só detalhe, tá? Pode ativar isso aqui, ó. Drop targets. Tá, vamos agora. Acho que agora o que resta mais aqui é... Organizar os ícones, tá? Aqui, você, ó. Pra editar, ó. Você vem aqui. Pra deixar aquela... Meio que aquela impressão digital, tá? Vamos ver se no pixel tem. Se eu não me engano, tem. Mas... Ah, não tem. Mas você pode adicionar outros, tá? Não sei. Vamos adicionar esse aqui pra ver. Pode ficar legal, tá? Fica só a bolinha aí, ó. Mas, se eu não me engano, cara. É o ícon pack que eu usei pra... Pra mudar isso. Deixar aquela impressão digital. Se eu não me engano, foi o... O Mattion. Vamos ver aqui. Não sei, cara. Eu tô tanto em compact que eu realmente... Me esqueci. Eu fiz a ROM ontem. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi o Mattion mesmo, tá? Vou ativar aqui porque senão vocês ficam bravos. Tá aí. Beleza. Eu vou trazer alguns aplicativos pra cá, tá? Só pra completar o espaço mesmo. Vamos colocar aqui os 6. Já já vamos ver o... Não, isso aqui eu já coloquei, né? Já já a gente vai ver o super, tá? Como vai ficar e tal. Tá bem interessante. Então, tá aí, ó. Os ícones aí. Não sei, cara. A impressão minha é os ícones da área de trabalho também, ó. Não sei. Vamos rever aqui pra ver. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, era só a impressão minha, tá? Aqui tá... Tá de boas. Tá do mesmo tamanho os ícones. Então vamos agora pro super, tá? Vocês vão precisar instalar o super. Vocês vêm aqui, ó. Em widgets. Vocês descem até lá embaixo, ó. Pode pegar esse primeiro aqui, ó. Desliza até aqui, mais ou menos. Tá? E agora vocês dão um clique maior em cima. Redimensionar. E agora vocês colocam aí no... No tamanho... Não sei, mais ou menos esse, tá? Assim. E o super que vocês vão precisar, né? É o óbvio, o super widget. E o... E o trident3, tá? Ele é pago, então... Mas vocês conseguem ter widgets aí... Semelhantes, tá? E baixando os widgets do super grátis, tá? Mas o que eu tô usando é esse que é pago. Então vocês baixam... Procuram... Procuram o APK. Tá? Do trident3 e baixem aí. Então aqui a gente vai usar esse, ó. Double Double. Double Double. Alguma coisa assim. Não... Não lembro lá como é. Daí a gente vem em Layout, ó. Clica aqui. Vamos aqui, ó. Habilitar movimento rápido. A gente coloca bem no meio, ó. Pra quando a gente for aumentar o tamanho, que ele tá pequeno... Ficar interessante, tá? Não ir pra fora do... Do quadrado. Então aqui já tá pronto o nosso widget. Vai aumentar de tamanho aí. O que eu acho interessante é a gente remover essa barra de status lá em cima, tá? Essa aqui mostra a hora, bateria, Wi-Fi e tal. Parece que a gente vem aqui, ó. Gestos e entrada. Eu gosto de colocar aqui no Talk Duplo, tá? Aqui a gente vem, ó. Alternar barra de notificação. Então você colocou aí, ó. Agora você dá dois cliques. E a barra lá de cima some, tá? Uma função muito interessante que eu gosto muito aqui da Nova Launcher, tá? Então galera. Tá aqui nossa ROM, tá? Eu não mudei muito aqui as outras páginas, nem as passas, tá? Porque isso é só detalhes. Isso aí você vai colocar do jeito que você quiser. Beleza? Então se você gostou, deixe se eu gostei. Eu vou deixar o link de tudo aí na descrição. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.